Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro gravando mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje será sobre aquele cara que é um dos maiores comunicadores brasileiros. Estarei falando hoje sobre o Chacrinha. E nesse vídeo tenho a alegria de ter uma participação especial do meu grande amigo. Opa, fala Carlos. Estamos aqui no Rio aqui, né? Vem visitar a terrinha, a cidade maravilhosa. Por acaso, é um dia que eu estou gravando também aqui no São João Batista. E vamos gravar esse vídeo juntos falando de Abelardo Barbosa. Bora! Ele que foi grande comunicador da TV Globo, né? E ele está sepultado aqui no cemitério São João Batista. E para quem está ligado aí no canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens também é uma parceria com o Carlos hoje nesse vídeo. E quem quiser, pessoal, já vai lá também no canal do Eudes que vocês vão ver os vídeos dele como são maravilhosos. E vocês podem estar acessando no link que eu vou deixar aí para vocês e acompanharem os vídeos dele junto com a parceria do nosso amigo Bruno aqui. Então, vou estar mostrando agora para vocês o túmulo deles. E vamos lá. E por acaso, músico, é percussionista? Toquei bobo, toquei bateria no bando acadêmico, orquestra de estudantes de Recife. Procuro fazer um programa alegre, bem festivo, tá entendendo? Dando aspecto de festa, tá entendendo? Lembrando justamente o Nordeste, porque eu sou nordestino e foi no Nordeste que eu nasci e me criei. Beijar, vai beijar, vai beijar, vai beijar, vai beijar, vai beijar os patas, vai. Alô, Terezinha, 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 Terezinha. Até 1941 eu fui locutor comercial, entre 39 e 41. E depois, em 42, eu fundei o Cassino da Chacrinha. Essa nem brasileira acredita, meu filho. Alô, alô, seu Maciel, bota esse cara do pitel. Alô, alô, Brasil, eu sou brasileiro. Vai para o trono ou não vai? Alô, 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 realmente, realmente, atenção, valor, é que se vai, vai, vai. Sou por uma cólica emocional. Não adianta ir no médico para tratar de cólica intestinal, porque Chacrinha é só cólica, uma cólica iminentemente emocional. Mas na hora passa. Na TV nada se cria, todo se copia. Você pensa que Chacrinha é fogo? Chacrinha não é fogo. Olê, olá. Cuidado com os silicones. Oita criança, botando para que vai. Música Amém. 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 É isso aí pessoal, esse é o túmulo do nosso Chacrinha. Vocês podem ver, tem aqui a sua foto, a foto do grande Chacrinha, esse excelente comunicador, aqui o nome da família, Família Barbosa de Medeiros. E quem quiser acessar pessoal, quem vier aqui no túmulo dele e quiser acessar, tem o QR Code aqui, onde você tem várias informações sobre a vida pessoal dele e profissional. Com isso, você estará tendo acesso a muitas informações sobre a vida desse grande comunicador. Não é Bruno? Isso aí, o José Abelardo Barbosa, né, o Chacrinha, ele nasceu, aliás, é, nasceu no dia 30 do 9, né, de 1917, e faleceu no dia 30 de junho de 1988. É isso aí, esse grande comunicador, né pessoal, que por todas as gerações é sempre lembrado, não poderia ficar de fora dos nossos vivos. Então essa é a nossa homenagem para esse cara, que foi e é fantástico. Mas é isso aí então pessoal, então, nós estamos finalizando aqui esse vídeo aqui, agradecendo aqui a participação do Carlos, que por um acaso encontrei um irmão aqui, né, de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, mas estou aqui de correspondente do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens, e eu termino aqui a minha participação, e falo para vocês, visitem lá o nosso canal Eudes Alves Oficial, tá galera, tamo junto. É isso aí, eu vou deixar o link para vocês estarem acompanhando, né pessoal. E o Chacrinha, pessoal, ele tinha um patrocinador, na época do programa dele, que era vendedor de bacalhau, então ele distribuía bacalhau para várias cidades, e nessa época estava tendo muito prejuízo porque estava vendendo pouco bacalhau. E eles chamaram o Abelardo Barbosa para dar uma ideia de como vender mais bacalhau. E assim ele pediu para levarem toneladas de bacalhau para o estúdio onde ele gravava. E com isso, ele pegou esses bacalhau e começou a jogar para o público. E ao jogar para o público, o público ficava desesperado para tentar pegar aquele bacalhau que seria alimento para a família. E com isso, aumentou as vendas de bacalhau por todo o estado. Então essa é a nossa homenagem para esse cara que fez tanto sucesso, que deixou o seu nome na história. E aqui junto com meu amigo Bruno, do canal Eudes, estamos trazendo essa homenagem para você. E essa homenagem é para todos os fãs do Chacrinha que pediram esse vídeo. Fica aqui a nossa homenagem. Fica aqui a nossa homenagem. Muita alegria, da oportunidade para quem realmente tem valor. Está entendendo? E principalmente alegria. Música 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 Música